Tão pequeno Eu já sabia que naquele momento eu nunca ia te ver mais E durou demais O seu odeio O nosso tempo é necessário pra descobrir Cadê meus pais? Descobrindo, criando pela costa, eu deixei menino Seja sendo uma prejuíza que eu sei aqui errado É por isso que eu não vou ficar olhando e juizado HL, fecha! Que ele tava tentando com o tempo Segredos sobre os furos, tornou-se a verdade Mas passará um tempo Aqui eu vou só ouvir 10 milhões Uma vez mais Eu não parei por arredar Eu me dedifiquei Mas eu não olho pra aquela pasta E tenta que respostas eu encontrei Seguindo um homem me encontro perdendo Vendo o que meu pai que se ouçou Tenticamente eu vou te ficando Já lá me brilhou Eu volto pra cá Eu vou ouvir na minha casa É igual seu pai E é assim Ele não tinha a responsabilidade O próprio infalizou pra mim Como se atreve? Eu não esperava Naquela noite a bala Tio Beno Tio Beno Tio Beno Ai meu Deus E a tatuagem E a moeca do ponte do que te matou Procurando uma vez Espírito nem um vigilante Juntou aqui um tom A responsabilidade do Vão pôr Seja pessoa super Tem alguém com o meu vestido E eu sou culpado Eu prendi um ladrão de carro Eu não sei se cê sabe Acabei de fazer Pretende do seu drama Te amei vai dormir Isso você não vai entender Segredos são valiosos Pois eles progregem você O único provoquei tudo isso Eles precisam de esperança Quem sou eu? Homem-Aranha Quando eu ouvir Homem-Aranha, Homem-Aranha Ele exclamando por mim Ele é esperança Vejando O que é uma esperança Esperança Temos que seguir A ideia Ela gostaria Espectacular Antes de ir, eu me perco no brilho dos seus olhos E ter isso é perigoso Mas só eu posso deter Só eu posso Chego de longe, eu vejo na ponte Nesse lugar, um aberto gigante Caminhará do dia pra agora Olhe pra mim, eu sou como você Se eu ponho no banco de trás Já que você tem que me escutar Vai existir de mais forte Então esse é o nosso cara Mais um O que tá vendo? Mata na porta, presença, tentando esclarecer Hoje eu te consigo se abarra Mais forte, eu quero um legato de novo Vou te jogar pela chacarra Ficou bem, eu tô doado Cadê o legatinho mal? Quando ele tá chegando aí Sai daí agora Raimiga a rota, tem moça Cara, eu tô muito longe Agora sentou me parado Capitão, você tem que me ouvir Me deixa aí, eu sou filha, tá lá No último segundo Eu não vou ter um 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 segundo Deixa eu receber Peter, deixe Gwen Fora disso Eu quero que me prometa Quando eu ouvi Olha, ordem da rainha, ordem da rainha Eles clamando por mim Eles me esperam Deixando O espetacular Esperança Seja o que for Temos que ser que ela Ela gosta Espetacular Desde aquele dia Eu vejo ele por aí E eu fico pensando E acontecer com você Por minha culpa É igual acontecer com ele Essa é minha escolha Eu adoro aranha, mas Amo você muito mais Não tem jeito Me desculpa, Gwen Eu não posso Me desculpa, Gwen Eu não posso Como sabe meu nome Eu não sou lindê Lama aqui Não te garre se você é alguém Ela exclama O mundo que eu te chamo É espetacular É espetacular Homem-orange Eu vivo Você tá bem De longe A longe Eu não esperto Que eu posso Ficar de você Em sentidos ou postos Estamos em outra direção Talvez isso pra nós dois Seja a nossa melhor opção E eu caí No tanque de guias elétricas E você disse Que seus olhos e ouvidos Eu era Mas eu percebi Que você tava mentindo Depois de suas mentiras Você não vai sair vivo Nesse momento É o uso doador Você só usa a eletricidade Que eu sei de mentira Eu vou te ajudar Você vai pra cá Soltando a eletricidade Não é pra que irá ver O que é terror de verdade A minha vida Tava uma loucura O Raul precisa do sangue Do aranha Precisa da minha ajuda Verdade são reveladas Do que meu pai Foi um dia Mas no final Eu descubro Foi tudo mentira Ele fez E escolheu Ele não é O monstro Como eu pensei Para nos proteger Foi embora Sinto saudade de vocês Eu tô cansado De todos os motivos Que impedem de nós Fiquem juntos Não estamos em caminhos Eu posso É só o que eu posso Te dizer Mas Se eu tenho que escolher Eu vou com você Não Esmã Pode me ganhar Tudo Eu tenho que dar Tchau Não foi nada São só os seus ossos Não me enverta mais Não me enverta mais Contra si mesmo Será solução Sobrecarregando Uma grande explosão Harry O Harry tá morto Harry solta ela Você não é assim Isso entre mim e você Harry Solta ela Gói Tá tudo bem? É uma brinquedência Que só não pode verser Carregando a promessa Eu só consigo pensar Como é que eu vou te proteger Não tô tomando o relógio Eu tô se completando Quando eu tô segurando Peter vai morrer Eu tira tudo de você Eu tô tentando Segurar Momento perigoso É que eu tenho que morrer Passar o relógio Quebrar Quando Ela escapou Das minhas mãos Em seu olhar Eu vejo um adeus Lembrou o meu coração Quando seu corpo foi Não Não Fica comigo Fica comigo Ué Tá tudo bem Acorda Não Ué Eu não consigo sem você Quando eu morri 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 Eles chamando por mim Eles chamando por mim Veja O espetáculo Temos que ser que há Esperança Quando eu morri Mas eu morri A esperança O amor E se jogou Temos que ser que há Que ela gostaria do espetáculo Todos nós perdemos alguém Então se foi o que eu vi Fiquei amargo, raivoso Ela era como um MJ Não consegui salvar ela Eu não tive uma segunda chance E dessa vez não vai ser comum Hoje eu te salvarei Eu me lembro dos seus olhos Eu vi detenção Quando eu vi O rei, o rei, o rei, o rei, o rei Eles clamando por mim Eles desejam não cantar Me vejam O rei, o rei, o rei, o rei A esperança Seja o que eu vou Temos que seguir Ela gostaria do espetáculo Peter Eu sei que as coisas estão complicadas ultimamente Eu sinto muito E eu te entendo Bom, aqui está o conselho de um velho Essas coisas direcionam nossa vida Fazem de nós quem somos E se alguém está destinado à grandeza É você, filho E aonde quer que os seus dons o levem Nós sempre estaremos aqui Então volta pra casa, Peter Você é meu herói E eu Eu te amo, Peter Parker E agora eu me deixei Obrigado.